Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer o samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, se não, não se faz um samba não. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e desculpa se é só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança e a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança, de um dia não ser mais triste não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida, cuidado companheiro, a vida é pra valer, e não se engane não, tem uma só, duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, me confirma reconhecida, a vida não é de brincadeira amigo, a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, há sempre uma mulher a sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que se tem um samba não, porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô, Saravá. Abenção senhora, a maior e a lorixá da Bahia, terra de Caíra e João Gilberto. Abenção Peixiguinha, tu choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abenção senhor, abenção Cartola, abenção Ismael Silva, sua benção em todos os prazeres. Abenção Nelson Cavaquinho, abenção Geraldo Pereira, abenção meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abenção Noel, sua benção Ari. Abenção todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo com uma pele macia de Oxum. Abenção Maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abenção Carlinho Vira, parceinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abenção. Abenção Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste este samba comigo. Abenção amigo. Abenção Maestro Moacir Santos, que não és um só és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saralá. Saralá. Abenção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Obrigado.